Música Eu vou treinar porque ainda não sei não sabe Calça não basta Boa tarde, meus senhores, não há aqui a chegarem Boa tarde, meus senhores, não há aqui a chegarem Para o rei, jovem e jovem e jovem, peguei para dançar E o rei, jovem e jovem e jovem e jovem, peguei para dançar Boa tarde, meus senhores Eu digo mais uma vez Toda tarde, meus senhores, eu consigo mais uma vez Música Eu sou da sua orgulho, mas este é português Eu sou da sua orgulho, mas este é português Música 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 Música